E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa a muita gente. Quais são as 10 cidades mais populosas do Brasil? Isso mesmo, eu vou revelar para vocês quais são as cidades que abrigam milhões de brasileiros que são os principais centros econômicos, culturais e políticos do país, que tem uma diversidade incrível de pessoas, lugares e histórias. Vocês estão curiosos para saber quais são essas cidades? Então não percam esse vídeo que eu fiz especialmente para vocês. Goiânia é a maior cidade do Centro-Oeste, com mais de 1,43 milhão de pessoas. Um dos seus pontos fortes é a infraestrutura. A cidade é bem planejada e tem muitas árvores. Ela tem uma média de 94 metros quadrados de áreas verdes por pessoa, o que é bem acima do que a ONU recomenda, que é de 12 metros quadrados. A cidade também oferece muitas opções de lazer, como clubes, parques, a famosa Feira da Lua e muito mais. Os habitantes não ficam sem diversão e cultura. A economia da cidade se baseia na administração pública, na indústria e na construção civil. Os setores industriais que se destacam são os de alimentos, farmacêutico, teixo, gráfico e metalúrgico. Recife é uma cidade que tem muita história, que ainda marca a sua identidade. Foi lá que surgiu a primeira sinagoga do Brasil. E quem não sabe dos deliciosos cartola e bolo de rolo? Mas Recife tem muito mais do que cultura e história. A cidade tem paisagens maravilhosas e mais de 1,48 milhão de pessoas. Um ponto alto é o carnaval da cidade, que anima com o famoso frevo. Tem também a feirinha de boa viagem, que atrai turistas e moradores. A infraestrutura é ótima, com um bom sistema de transporte público e tudo o que você precisa para viver bem. As principais oportunidades de trabalho são nos setores de comércio, turismo, serviços e logística. Curitiba é uma cidade que se destaca por ser ecológica e sustentável. A capital do Paraná tem muita qualidade de vida para seus mais de 1,7 milhão de moradores. Isso se deve aos vários parques em Curitiba, como o Jardim Botânico, o símbolo mais conhecido da cidade. Outros exemplos são Barigui, Tingui, Tanguá, Bosque do Papa, Ópera de Arame e muito mais. Esse é o principal atrativo de Curitiba, além do transporte público. Ele é um modelo no Brasil por ter um sistema integrado e com pistas exclusivas. Isso reduz muito o tempo de viagem. As principais oportunidades são nos setores de serviços, indústria e administração pública. Manaus é a maior cidade da região norte do Brasil, com mais de 2 milhões de pessoas. A Zona Franca de Manaus é um polo industrial que oferece muitas oportunidades nesse setor. A cidade também tem um comércio e serviços diversificados. A cidade é muito ligada à natureza. Tem vários parques em Manaus e praias de rio, onde os habitantes podem relaxar, respirar e se divertir. Perto da cidade, também dá para conhecer a floresta e as comunidades indígenas. A infraestrutura é variada com o estilo de metrópole, que combina com o tamanho e a história da capital do Amazonas. Manaus tem uma história rica, principalmente no período da borracha. Belo Horizonte é uma cidade que não precisa de praias para ser atraente. A cidade tem clubes e parques em Belo Horizonte com várias opções de lazer, diversão e natureza. A cidade tem 2,32 milhões de pessoas, também tem um comércio forte e uma vida noturna animada. Afinal, tem muitos bares famosos e é normal ir do trabalho para um happy hour com os amigos. A cidade tem oportunidades nos setores de serviços e comércio, além de indústrias. Então, é um lugar que tem muitas chances de trabalho. Salvador é a segunda maior cidade do Nordeste em população. São mais de 2,41 milhões de habitantes que têm muitas opções de lazer. A principal delas são as praias. Mas a cidade também tem teatro, museus, elevador Lacerda, mercado modelo, pelourinho e muito mais. A cidade é rica em história, cultura e turismo. Salvador é uma cidade que tem de tudo, com shoppings e lojas, metrô e outras comodidades para o dia a dia. A cidade também tem muitas oportunidades de trabalho e equilibra bem o lado profissional com a qualidade de vida. Os setores que mais empregam são o público, o de serviços, o de comércio e o de turismo. Fortaleza é a maior cidade do Nordeste e uma das gigantes do Brasil. São mais de 2,42 milhões de pessoas que vivem bem na cidade. Lá, os habitantes curtem as praias e as feiras que rolam nos bairros da cidade. A cidade também tem de tudo, como shoppings, hospitais, escolas e muito mais, porque a infraestrutura da cidade é ótima. Mas o que mais chama a atenção são as belezas naturais, como as dunas, que dão um toque especial à cidade. Brasília é uma cidade nova e planejada. Foi desenhada por Oscar Niemeyer e tem regiões bem distribuídas e com muita qualidade de vida. Brasília é a terceira cidade mais populosa do Brasil, com mais de 2,8 milhões de pessoas. A cidade tem muitas atrações, como museus, o Jardim Botânico e o Centro Cultural Banco do Brasil. Viver em Brasília também é bom por causa dos parques, das boas escolas e hospitais. Além disso, a cidade tem muitas chances de trabalho na administração pública. Esse é o principal setor que emprega na cidade. O Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil. São mais de 6,2 milhões de habitantes que vivem de forma mais tranquila, com muita praia, happy hour e natureza. A cidade também tem muitas chances de trabalho e é uma das melhores para trabalhar no Brasil. O principal setor é o de serviços. A cidade tem de tudo, com muitas lojas e shoppings, escolas e hospitais de qualidade. A cidade também tem vários parques e áreas verdes, além das praias. Alguns exemplos são o Jardim Botânico e a Quinta da Boa Vista. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 11 milhões de pessoas. A capital paulista é famosa pelas muitas chances de trabalho e por ser uma cidade que não para. O custo de vida em São Paulo varia muito de um lugar para outro. Tem bairros muito valorizados, mas também tem áreas mais simples e mais baratas. Porém, essas ficam mais distantes do centro. O transporte público tem várias alternativas, como ônibus, trem e metrô. A cidade também tem muitos shoppings, lojas e uma vida noturna muito movimentada. A infraestrutura é um ponto forte da cidade. Além disso, tem vários espaços verdes que melhoram a qualidade de vida dos habitantes. Um exemplo é o Parque Ibirapuera. O Brasil é um país muito diverso e rico, e essas cidades são um reflexo disso. Se você mora em uma delas, me conta nos comentários como é a sua experiência. Se você não mora, me diz qual delas você gostaria de conhecer. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas novidades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!